Vini, socunda, olha quem tá ali! Caramba! É, meu! Olha aqui! Gente, o que ela vai fazer com o Vini? Eu preciso ir lá! Gente! Vini! Salve, galera do Vini Burri! Tô aqui com a Lua! Oi, gente! Então, pessoal, eu sei que vocês lembram aí, quem acompanha o canal, né? Lembra que na outra casa, se vocês não viram, tá aí no canal, eu fiz vários vídeos colocando câmeras secretas na casa pra ver... Escondidas! Escondidas! Pra ver o que é que acontecia na madrugada! Eu lembro! É! E aqui, galera, tá acontecendo umas coisas sinistras quando a gente tá dormindo, né? Lá do meu quarto eu tô escutando os barulhos, você também, Lua, né? Tá escutando os barulhos na madrugada! Sim, todo mundo tá escutando, e o Niki Lula lá tem bastante! É! E, pessoal, a minha ideia é o seguinte, vou explicar agora pra vocês! Eu tô pensando em colocar câmeras escondidas aqui fora da casa! Mas eu tô pensando, vou filmar aqui pra vocês, pra vocês verem essa coisa! Vamos lá, vamos lá! Olha só, galera, era muito escuro aqui fora! Então, o que a gente fez? A gente colocou dois refletores ali fora, não foi, Lua? Foi! Colocou mais um aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó! Colocou mais um refletor aqui também, ó! Que pega na piscina aqui, ó! Tá vendo, ó? Ficou bem mais claro agora! Ficou bem mais claro, né? A gente consegue ver bem melhor! É, ver bem melhor! Mas, assim, eu ainda tô achando... Vamos ali pra fora pra mostrar os outros que a gente colocou! Mas eu tô achando que possa ser que aconteçam coisas sinistras aqui fora, ó! Os dois refletores ali, e tem mais dois refletores ali, um lá pra trás, e um pra aqui, pra lateral da casa, né? É, vamos lá! Pessoal, então, a ideia é o seguinte que eu tava pensando aqui, hein? Vou mostrar pra Lua também! É colocar essa câmera, que é a prova d'água, aqui fora da casa! Então, se chover, não tem problema, né? É, se chover... É, que ela é a prova d'água, né? Eu vou colocar aqui fora, e ela dá pra conectar com o meu computador! Então, o que eu pensei? A gente vai ver em tempo real o que tá acontecendo! A gente vai ver em tempo real o que é que tá acontecendo dessa vez! Que das outras vezes, a gente pegou de manhã a câmera e viu o que é que aconteceu na madrugada! A gente deixou a câmera e só vimos depois! E a gente pode fazer o quê? Fazer alguma trollagem, alguma coisa, pra espantar quem tá vindo mexer aqui na nossa casa! Ih, sei não, hein? Eu acho arriscado! Eu acho que... A gente tem que pensar na trollagem, né? Comenta aí alguma que seria boa! E a gente vai pensar aqui também alguma trollagem boa pra fazer! Pode ser, pode ser! Vamos pensar, vamos pensar e colocar a câmera lá! E aí, quando a gente ver quem tá vindo aqui na nossa casa... É, que vai começar a chover, hein? É, vamos logo, então vamos logo! Vamos colocar lá logo, pessoal! E tá ficando tarde também! Gente, olha aqui! O Vini pegou uma cadeira, né? Porque é muito alta! A gente vai colocar, olha só! Encaixar a câmera nesse buraquinho aqui, porque aí dá pra pegar tudo! E pega tudo aqui na frente, olha aqui, ó! Mostra aí, Luca! E aí, olha só! A gente vai pegar tudo aqui, a câmera... E, enfim... Coloca direito, hein, Vini? Olha ali, ele tá encaixando ali, gente! E aí... Coloca, Vini! De um jeito que dê pra pegar ali também, assim! Tá! Ali... Coloquei! Pronto! Ah, ótimo, ótimo, gente! Dá pra ver bem! E ela vai pegar aqui, que se alguém entrar por aqui, ou se alguém entrar por ali também... Né, Mica? O que você achou? Você gostou? Tá certo! Não é melhor muito entrar e começar a acompanhar ali lá, tá certo? Tá certo! E eu acho também que quem tiver ali não vai ver muito bem, né? Que tem essa câmera aqui! Quem vai imaginar que tem uma câmera no teto? Ninguém! Tá bom, Vini! Então, pega a cadeira, Vini! Não pode deixar aí, porque a cadeira vai chamar atenção, né? Vamos entrar agora... A gente deixa a luz acesa, né? Porque eu acho que dá pra ver melhor pelas câmeras! Eu vou fechar essa porta aqui! Fecha aí, Vini! Mica já entrou, galera! Vou... Deixa só uma acesa acesa! É, fica ótimo, assim, essa! E agora a gente vai ficar lá no computador... E botar pra vocês verem, tá? Quem será que vai aparecer aí, gente? Pessoal, tá aqui, ó! A imagem da câmera lá fora, né, Lua? Sim, gente! Quando... Quando alguma coisa aparecer, a gente colocar aí na tela pra vocês verem, tá certo? Eu espero que não apareça nada, né? É. Uma hora depois... Ih! Tá comando! Olha quem tá ali! Caramba! É, não! É, não! É, não! É, não! É, não! E ela pegou e jogou o óculos da Belinha! É, não é esse o barulho que a gente sempre ouve! Ela sempre fica jogando as coisas! Ela tá... Ela vai bagunçar tudo, eu acho, olha! Tá jogando coisa na gaveta! Ela tá procurando alguma coisa! Lua! Ela gostou de algo! Eu tô pensando em fazer alguma coisa, dar um susto nela, fazer alguma coisa lá! Calma, Vini! Não, não faz isso, Vini! Melhor não! Ela tá... Vamos esperar pra ver o que que ela vai fazer! Faz o quê? Vamos deixar ela bem à vontade pra ver o que... Chutando a cesta da bicicleta da Belinha! Eu não acredito, gente! Ela é muito malvada! Vamos ver mais o que ela tá... Ela é muito ruim! Ó! Jogando os panos nas coisas na pia, ó! Caramba! Por isso que ela ia chegar lá de manhã e tava tudo sujo! A gente achava que era algum animal que entrava! Cachorro, animal, é! Ó, jogando durex! As pá da Belinha! Os brinquedos dela, ó! Gente, ela é muito... E ainda fica dançando! Ah, não! Vai peixar na geladeira! Vai roubar a carne igual o Coringa! Vai pegar as comidas da gente! Ih, tem um bolo! Eu esqueci um bolo lá! Caramba, que esse bolo é muito gostoso! Ah, não! Vou deixar ela lá, não! Não, Vini! Não faz isso! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Não! Gente! Não, Vini! Gente, ela saiu com o bolo! E o Vini vai lá embaixo! Ela não saiu coisa nenhuma! Gente, o que ela vai fazer com o Vini? Eu preciso ir lá! Gente! Vini! Gente, Vini! 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 Olha isso! Eu vi pela câmera lá em cima! Deu pra ver o que ela fez? O nosso bolo! Eu tô todo sujo, né? Não! Acabou com o nosso bolo! Olha o que ela fez! Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa dessa aqui! Vini! Eu acho que... Ela saiu correndo pra lá, ó! Eu vi! Vê se é contra o velho ali ainda! Ah, não! Será que ela ainda tá aqui? Ai, gente! Eu tenho até medo! Não! Com certeza ela fugiu! Geralmente... Ela sempre foge praquele lado! Que bagulho! É mesmo! Ela saiu jogando tudo! Saiu jogando tudo, ó! O óculos... Olha as coisas que ela jogou do Belinha ali, ó! Nossa, até ali, gente! Olha o óculos da Belinha jogou aqui fora! Caramba! Acabou com o bolo! Eu vou ter que limpar isso tudo agora! Ela tá com muita raiva da gente, Vini! Ela é muito... Ela tá com muita raiva da gente dela! Eu vou fazer o trollagem com ela! Vocês vão ver! Eu vou descontar isso aqui que ela fez comigo! Nossa, Vini! E você tá bem... Um pouco nojento! É melhor você tomar banho! É, um nojento irritado! Você já lavou o rosto? Vou lavar agora! Nossa, gente! É, pessoal! Eu vou ter que fazer o trollagem com ela! Olha isso! Ela melotou! Eu nem gosto de chocolate! Galera, comenta aí, então! O que vocês acham que eu devo fazer com... Tira isso! O que eu devo fazer com a Arlecunha agora? Alguma trollagem com ela? Eu vou fazer algum plano aqui pra deixar um trollagem... Eu vou deixar um bolo aqui pra ela! E vou fazer alguma coisa com pimenta! Vini, tem bolo dentro do seu nariz! Tem no meu cabelo! Tá, galera! Se inscreve aí no canal do ViniBug pra ajudar! Se você não é inscrito, se inscreve pra ajudar a gente! Se inscreve lá no canal da Belinha! Comenta aí o que é que eu devo fazer! Pra gente se salvar desses vilões que estão vindo atrasando a gente aqui, tá certo? É isso, gente! Deixa aí o like! Coitado do Vini! Fiquei até com pena dele agora! É isso! Um beijo! E até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!